Música Um texto polígrafo é legal? A resposta curta é sim. Esta é a prova do contrário, é legal. Ou seja, se não há uma lei que proíba a aplicação do texto polígrafo, o texto polígrafo é legal. Em geral, a aplicação do texto polígrafo não é legislada. Existem muitos poucos países que têm um marco legal com respeito a esta aplicação. É mais, eu unicamente conheço um país que realmente tem uma lei que regula a aplicação do polígrafo, que é Estados Unidos. E essa lei é unicamente para, ou serve unicamente para recursos humanos. Mas imagino que essa pergunta se refere a se um texto polígrafo é aceita pelos tribunais, pela justiça. E aqui a resposta é um pouco mais complexa. Porque quando tratamos de justiça, nada é preto e branco. Vou deixar de lado que podem existir, dentro da sociedade, diferentes organizações, que podem ser federações, associações, sindicatos, que podem ter uma inclinação mais ou menos favorável com respeito ao texto polígrafo. Neste vídeo vou querer responder do texto polígrafo desde os direitos fundamentais de uma pessoa. É aqui onde o maior erro sobre o texto polígrafo é realmente confirmado. É que a maioria dos testes polígrafos que são realizados em ambiente criminal da justiça, são testes que são realizados em pessoas que dizem ser falsamente acusadas. Essas pessoas utilizam o texto polígrafo para se defender. Especialmente nos casos onde a principal evidência da acusação é a testemunha da outra contraparte, muitas pessoas muitas vezes não têm como defender-se. Porque é a palavra de uma pessoa contra a palavra de outra pessoa. E o texto polígrafo é uma excelente ferramenta para eles poderem defender-se. E isto é importante explicar. Porque a maioria das constituições dos países civilizados garantem ao acusado a plenitude nos seus direitos, na sua defesa. Remover o direito a uma pessoa de poder defender-se, vai em contra de todos os seus direitos fundamentais. E qualquer parícia, seja polígrafo ou qualquer outra parícia, que uma pessoa acusada queira mostrar, ou queira aportar num tribunal ou num processo de justiça, deveria ser considerada. Depois, obviamente, no processo judicial, podem interpor-se argumentos em contra. Mas, desde o início, tirar essa capacidade a uma pessoa defender-se, vai em contra de todos os direitos fundamentais. E agora vão-me perguntar, e utilizar o texto polígrafo para acusar uma pessoa? Por que não? A pessoa someteu-se de forma voluntária ao texto polígrafo. Porque é, sempre garantindo que estamos dentro do marco legal, que não se infringe nenhuma lei. Por que é que a informação obtida durante o texto polígrafo não pode ser utilizada pela justiça? Há uma grande falta de conhecimento do que é o texto polígrafo por parte da sociedade. Mas não só por parte da sociedade, infelizmente também por profissionais que trabalham na justiça, que não se deram a tarefa de saber e de conhecer o que é o texto polígrafo e o que é que realmente faz. No entanto, em outros países, em muitos países também, profissionais da justiça se deram a tarefa de aprender sobre o que é o texto polígrafo. E entenderam que esta ferramenta pode contribuir a melhorar a justiça. Em resumo, se não for ilegal, é legal. Quer dizer, até a prova do contrário, usar um texto polígrafo é legal. E em segundo lugar, depende das situações e, sobretudo, da avaliação do juiz. Num caso de tribunal, de justiça. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, subscreva o canal, subscreva o nosso canal, e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. Subscreva o canal. Subscreva o canal.